Porque esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Eu estou falando de governadores, senadores. Eu tenho aqui uma coleção de ofícios de senadores dos diversos estados da Amazônia que mandaram para o meu chefe, dizendo que eu estava ultrapassando os limites da lei, que eu estava cometendo abuso de autoridade. Teve senador junto com o madeireiro me ameaçando. Enfim, o que pega é isso. A gente tem que ter noção, porque nunca foi fácil ir para a Amazônia. E por que não é fácil? Porque, olha o Centrão. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Andro Antos. Teu Mário Mota. Messias de Jesus. Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender o Adereiro também junto com o Ricardo Salles. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada, na minha opinião, de marginais, de bandidos. Para mim, são bandidos, até pela forma como se comportaram no dia que eu fui convidado para ir na audiência de... Lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Legislação Participativa. E eu que já fui em tantas audiências criminais, com advogados e criminosos sentados na minha frente, eu nunca fui tão desrespeitado pelos criminosos ali presos como naquele dia lá na Câmara. E que os deputados estavam fazendo um nítido, uma nítida defesa do crime. E, aliás, isso no Brasil virou moda. Garimpeiro, garimpeiro, fazendo manifestação. Então, o que a gente tinha que fazer? A polícia tendo que legitimar suas ações, né? Eles mandavam uma equipe com peritos para coletar água, coletar peixe, solo. E aí, quanto que dava de mercurio na água? 16 ppb, 16 partes por bilhão. Quando o aceitável é 0,2. E aí, quanto que a gente tinha que fazer?